E aí, Piazada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Piazada, temos três mapas hoje pra console. Três pra console, hein? Coisa de louco, Piazada. Coisa de louco! Olha só que show, Piazada, os mods de hoje. Então, assim, ó. Temos três mapas, tá? Um deles é remasterizado do FS13, se não me engano. E os outros dois são mapas novos e com campos grandes, tá? Mapas com campos grandes pra console. Muito show! Temos estábulo BR, né? Um cercado pra animais BR, aí um cercado pras vacas, né? Show de bola BR. BR, temos um autoload pra consoles, tá? Já temos vários, né? Já saiu vários por aí, mas esse parece ser diferenciado, Piazada. Esse parece ser diferenciado, não tenho certeza, tá? Eu vi só por fotos. Se é isso mesmo, que é show de bola, tá? Os autoloads que a gente tem ultimamente aí, né? Ele cria uma animação dos nossos pallets, né? Das produções em cima lá da carreta, né? Esse aparentemente não. Esse aparentemente ele... Não sei se é a animação ou se é o pallet mesmo que aparece em cima da carreta, mas pelas fotos é o pallet mesmo do produto mesmo, né? Não é uma caixa de papelão, por exemplo, né? Que aparece lá em cima. Mas enfim, vamos ver pra gente ter certeza de como é esse negócio aqui, beleza, Piazada? Então, já deixa o like aí, né, Piazada? Dão aquela foto pra nós lá, beleza? Se inscreva aí se não são inscritos. Isso aí não custa nada aí. Pra nós ajuda bastante, beleza? Então vamos falar um pouco aqui dos mapas, né? Porque a apresentação eu vou fazer posteriormente, tá? Eu não baixei o mapa ainda, tá baixando aí. Tô vendo aqui pelas fotos. Então um deles é o PGR Slinon. PGR Slinon. É isso mesmo? Deixa eu ver. Isso aí, é isso. PGR Slinon. É um mapa de uma fazenda dedicada ao cultivo de plantas e pecuária, tá? Tem 23 campos, 5 prados, 11 pontos de venda, serraria, BGA, enfim, 3 florestas, 3 aldeias. E temos vários campos grandes nele, tá? Tem vários campos grandes nele. São 23 campos, né? E são praticamente todos são grandes, né? Muito show, tá? O outro, deixa eu ver aqui, é o Gross Mordoff. Gross Mordoff, também, né? Pra todas as plataformas. Enfim, os 3 são pra todas as plataformas, né? Esse aqui também, ele tem, quero ver aqui, 12 campos. Olha, só existe 12 campos aqui. 4 prados e 4 pedaços de florestas compráveis. Então, são poucos campos, mas são grandes, tá? São grandes. Muito show. O outro, deixa eu abrir aqui pra ver. O outro é o West Bridge Hills, tá? É um mapa originalmente do Farm Simulator 2013, né? Remasterizado agora pro 2022, né? Pro FS22. Bonito, é bonitinho, né? Tem relevo, tudo mais. Tá show, cara. Tá bonito. Mas os campos, eles são campos medianos. Pelo que eu tô vendo aqui, são campos medianos diferentes dos outros, né? Que são campos irregulares. Esse é aqueles campos tradicionais do Farm, né? Retangulares, quadrados, enfim, de cantos retos, né? Mas tá show, né? Eu não conheço, não joguei no 2013, então não faço ideia. Com certeza, alguns aí devem conhecer, talvez, né? Quem aí é das mais antigas, né? Do Farm, né? Deve conhecer. Beleza, pesada? Então, vamos... Vamos ver agora... Vamos ver agora os nossos mods, né? Vamos ver nossos mods aqui. E vamos começar aqui pelas marcas, né? Que nós temos um pacote da Sopema. Com vários implementos aqui, ó. Vários implementos, tá? Temos trituradores, temos a reboque basculante, temos um reboque pra transportar líquidos, né? Biofertilizantes e adubo líquido, né? Cultivadores. Vamos dar uma olhadinha neles aqui, então. Esse aqui custa R$ 6.395,00. 3 metros de largura, trabalha 20 km por hora. Apenas isso aqui. Aí ele vai trabalhar em conjunto com esse outro, né? Porque esse aqui vai na frente do trator. E esse aqui vai na parte de trás, né? 23.115, 10 metros de largura. Também trabalha a 20 km por hora, né? São trituradores. Então, aqui você vai levar aí 10 metros de largura, né? Um triturador é bom, né? É tipo roçadeira, né? Vai uma parte na frente e outra atrás, né? Esse aqui, 32.665, 8.500 litros. Parece pouco, mas com a funcionalidade dele, vocês vão achar muito interessante, pesado. Vocês vão achar muito interessante. Pode ser transportar tudo, tá? Vou até mostrar isso aqui na prática, que isso aqui é bem interessante. Você tem um hidráulico aqui atrás, né? Em terceiro ponto, tudo mais. Você tem a tomada de força também. Cadê? Tá aqui embaixo a tomada de força, né? Não, é interessante isso aqui, vocês já vão ver. Aqui ele tem algumas rodas. Telebor, Michelin e Telebor. E mais dois tipos de cores. Tá bom? Esse aqui, pra você transportar líquidos, né? 65.000 litros. Quanto mil isso aqui? 41.750? Agora eu não tô lá pra ver se ele é mais barato ou não daquilo do padrão do jogo, né? Configurações de rodas. E também temos... Ah, nesse caso aqui temos três tipos de cores, né? Três tipos de cores. Esse aqui, cultivador. Cultivador e cultivador. Esse aqui pra você pôr na frente, né? Quatro metros de largura, ó. Vou pôr na frente do trator. Legal, né? Legal, os detalhes tão show, hein? Esse outro. 33.650. Quatro metros. Ah, esse aqui ele vai de arrasto, né? Ele vai de arrasto, ó. Inclusive tem também um hidráulico aqui atrás, né? Um terceiro ponto aqui atrás, tá? Se você quiser colocar outro, talvez esse aqui, né? Atrás ainda, ó. Mas os dois são cultivador. Ah, não. Esse aqui é um rolo, né? Um rolo pra melhorar a qualidade do campo. Tá aqui, ó. Um rolo, tá? E esses outros são cultivador. E esse é um rolo, então. 8.995, né? 9.004 metros de largura. Aí, ó. Você vai engatar atrás, né? Pra já fazer a rolagem, né? Muito show. Vamos ver aqui esse tanque pra ver se o preço é interessante. Onde que tá? Ele vai ficar aqui, eu acho, né? Aqui. 33. 36. É, ele eu acho que é mais... Acaba sendo mais caro, né? Eu tenho 60 e... 65? 41. É um pouco mais caro, pela mesma quantidade. Esse aqui, eu já peguei. Eu já peguei aqui, ó. Já tava olhando, ó. Pesada. Uma das funcionalidades, né? Que eu vi pela foto aqui, que dá pra fazer, ó. Olha que show, né? Então, você pode usar ele pra... Levar como um depósito extra aqui desse espalhador, ó. Aí, você abre a tampa ali, a lona. Aí, seleciona o... O reboque e você descarrega, ó. Você enche. Hã? Beleza. Agora, né, pesado? Agora é só ligar. Eu nem vou ir pra lá. É só ligar e espalhar, ó. Não, vamos na roça lá. Porque aqui, senão, não vai sair, né? Vai que não funciona também, né? Aí, tô perdido, ó. Mas se não funcionar, vamos ver aqui se vai funcionar esse negócio. Ah, funcionou. Aí, ó. Aí, já dá pra ir... Descarregando. Vamos ver se ele fica descarregando também. Aí, ó. Ele vai ficar descarregando. E você ir espalhando com isso aí, ó. Show de bola, né, pesada? Ah, gostei desse negocinho aqui, hein? Muito top. Da Inostratores Médios, temos o T7. O New Holland T7 Tier. 210 mil, tá? 288 a 313 cavalos. E anda a 60 km por hora, hein? Esse aqui vai andar bem, olha. Show de bola, né? Ele é um pouco diferente, né? A marca, né? O modelo, no caso, é diferente, né? Vamos ver aqui o que ele vem de configuração. Então, rodas Telebor. Duplas, estreitas. Estreitos também, né? Estreitos, show. Michelin. Mesma coisa. Continental aqui. Enfim, quase segue os padrões, né? Que nós temos. Não vai ter diferença nenhuma, praticamente, né? Verdenstein. Nokia. E voltando ao Telebor. Design. Ah, muda. Banco, mais a faixa aqui, né? Da logo. Top. Ah, legal isso aqui, ó. Configuração do motor, então, né? Que parte de 288 e 313. Ah, tá. Só as duas configurações. E cores. Ah, então temos alguns tipos de cores aqui. Vamos ver como é que fica. E ele é vermelhão. Legal. Essas outras aqui. Ah, assim ficou legal, cara. Ficou show. Vamos ver se aqui... Um pouco mais escuro, né? E pretão. Ah, acho que eu preferia assim, ó. Design. Vamos ver o que vai mudar. O que é tudo meio parecido. Ah, tá. A gradezinha aqui na frente, né? Tudo meio parecido, né? E cor da roda. Show. Show, pesada. Show. Show. Olha só. Tá bom, hein? Tá bom. Tá top. Bonito, né? Vai que show, cara. Vamos ver a animação. Vidro traseiro. E porta. Mas sem barulho. Ah, mas tá top, hein? Ficou bonito. E nos manipuladores telescópicos temos um da Lizard. Ah, ele veio dois aqui, na verdade, né? Esse só baixei o da Lizard. Porque o outro tem um que vem com a marca mesmo. E é só pra PC daí, né? Mas eu vou apresentar esse aqui. Que só muda a marca, tá? O P41.7 Turbo Farmer. Ele tem um terceiro ponto. Ah, ele tem um hidráulico atrás. Em vez de ser apenas um engato, ele tem um hidráulico. Interessante, né? Os outros não tem isso, né? Enfim, vamos ver. 90.140 HPs, 40 por hora que pega o bichinho, né? Ah, o é meio, digamos assim, esquisitinho. Meio feinho comparado com os outros, né? Que a gente não tá tão acostumado, né? Esse aqui é mais quadradão, né? Parece. Mas, enfim, vamos vê-lo aqui. Configurações. O que muda? Ah, sim. O acoplador aqui atrás. Tá? Aí você bota uma tomada de força, né? Muda o acoplador aqui com uma tomada de força. Ou padrão, tá? Pneus. Celebor. Michelin. Mitas. Ele tem uma diferença aqui num dos pneus aqui. BKT. Verdenstein. Ah, esse aqui, ó. Tem uma marca diferente, né? Um pneu diferente aqui, ó. Na Verdenstein. Show, né? Nóquio. E voltando ao Telegor. Design nos vidros, né? Fumeia com proteção e tudo mais. Esse outro design. Aqui ele vai incluir o terceiro ponto aqui atrás, né? Peso. De até 1.500. Isso. Ou o terceiro ponto, né? O hidráulico, na verdade, né? Porque a tomada de força já tá ali, né? E tudo mais. Olha que show, pesado. Top, né? E mecanismo de dobra. É o... É... Porta. Molde de porta. E o vidro. Tá. Isso aqui. As cores. Temos várias cores, então. Show. E a cor da roda também. Pra combinar, né? Várias. Ok, vamos vê-lo, ó. Achou. Sete metros de altura que ele chega. Como que é aqui? Aqui. Aqui. Show. Ah, e terceiro ponto, né? Isso aqui você pode usar, então, pra várias e várias coisas, né? Ela tem iluminação aqui no braço. Show, né? É, você pode até fazer um cultivo aí no campo com esse negócio aqui, hein? Assim, ó. Aquela opção lá da porta e o vidro é pra você desdobrar aqui, ó. Você tem a opção do... Apertando no X aqui, né? A função de desdobrar vai abrir a porta ou o vidro, né? E eu peguei aqui como abrir o vidro, ó. Show, hein? Temos mais um cultivador da Romaco. 10 mil reais por 3 metros de largura, hein? Tá bom. Precinho, tá bom. 10 mil. Tá bem bom. Simples. A única configuração dele é o rolo aqui atrás, que tem, quero ver, dois tipos. É, dois tipos de rolo, né? Apenas isso aí, ó. Temos também uma enfardadeira da Krone. Big Pack. 180, 80. Ah, não. 120, 80, né? 12 mil reais. Baratinho, tá? Vai fazer fardos, então, de 180 a 240 centímetros. Uma opção baratinha, né? Da Krone. Ela é antiga, né? Mas muito show. Poxa, por 12 mil reais? Cacetado. Isso aqui tá... Tá dado essa enfardadeira aqui, ó, meu. Tá dado isso aqui, ó. Tá de graça. Olha aí, ó. Animação completa. Segunda descrição, animação completa. Vamos ver aqui, pneus, Michelin, BKT, Verdenstein e Telegor, né? Isso aí. Então, vamos ver aqui. No padrão, temos uns tipos aqui, ó. Show. Legal. Legal. Vamos deixar meio colorido. E algumas opções de cor, né? Vai mudar, deixar um pouco mais... Quase não muda muita coisa, né? Mas tem três tipos de cor, hein? Interessante. Legal. Barato, né? Bem barato. Então, assim, apesar daqui, nos vários, está, então, o nosso trailer com autoload, tá? Mas, desculpa aí por ter criado a expectativa. Não é exatamente como eu pensava. Ele vai, sim, só criar uma animação em cima. É como os outros autoload pra console que a gente tem. Mas, enfim, ele fica em vários, tá? Vem duas versões. Vem essa versão aqui, primeira, que ela vai transportar, então, as... Cementes, fertilizantes e líquidos, herbicida, né? Calcário, ó. Trigo, aveia, né? Pra alimento pra cavalo e galinha, né? E suplemento mineral e sal, tá? De 100... De 10.500 a 34.000 litros de capacidade. Os dois custando 74.500. Nessa versão aqui, você vai escolher, então, o que você vai querer transportar, né? Sementes, líquido fertilizante, herbicida, calcário, fertilizante sólido, comida pra cavalo, pra... Desculpa, gente. Mineração mineral e sal, né? Para-choque. Você pode estar mudando aqui o para-choque. E cores, né? Temos vários tipos de cores aqui, ó. E mais as cores das rodas. Tá aqui. Esse outro, daí, é para as produções. Então, você transporta todas as produções, 17.000 litros de capacidade. Questão aqui, ela é automática, tá? Você não escolhe, ela transporta todos os tipos. Então, você não precisa escolher o que você vai querer transportar, tá? A única coisa que você vai mudar é o para-choque. E as cores dela, né? Aí, ó. Então, eu já estava aqui testando, né? Fui testar, porque eu estava crente de que o negócio ia ser top, né? Mas ficou sendo como igual a todos, né? Mas é uma opção diferente, né? É uma carreta diferente, tá? Ela aqui de animação, deixa eu ver o que ela tem aqui. Assim, ó. Tem as tampas, né? Que você abre, ó. Vamos ver aqui. Do outro lado. E esse aqui deve ser atrás. Isso aí, ó. A tampa traseira. Tá. Então, aqui, para produtos, você simplesmente chega do lado e ele vai carregar, ó. Tá carregando com açúcar. Beleza. Ele fez essas caixas de papelão em cima aqui, né? Que eu achei que ele não ia fazer. Vamos ver se ele já vai carregar outro produto junto. Aqui, ó. Vamos chegar aqui aqui para ver. É. Não. Se tem um produto, ele só vai carregar um produto. Então, você vai ter que descarregar ele aqui para poder carregar o outro, né? Vamos ver aqui. Descarregou aonde? Ih! O que aconteceu aqui? Tá. Vamos carregar aqui de novo para nós ver. Ah! Olha lá. Onde é que foi? Vocês viram, pesada? Foi lá para dentro da loja. Olha lá, homem. Que longe! Que ele vai para descarregar. Vamos ficar mais afastado aqui, então. Que longe que ele foi para descarregar. É. De certo para ele não descarregar e acabar carregando de novo, né? Porque ele carrega automático, né? Só chega do lado e não precisa dar comando nenhum, né? Né? Ele foi longe, ó. De certo seja para isso. Né? Que como, ó. Para você carregar ele é automático. Né? Daí você descarrega e acaba carregando de novo, né? Fica naquele loop infinito. E esse aqui não. Daí esse aqui você escolhe o produto que você quer carregar. E tem que chegar aqui do lado e dar o comando para carregar, né? Apertar o R, né? Aí ele vai carregando. De mil em mil litros, né? De saco em saco, né? Aí, ó. Show de bola, né? Mais uma opção, né? Ó, daí aqui nos reboques, pessoal. Então nós temos uma forrageira, né? Específica para palha, silagem e forragem, né? 87 mil. A da Crone. Mas temos outra aqui da Crone, mas essa aqui é para todas as culturas, né? Forrageira só mesmo, da Crone a gente não tinha, né? Nós tínhamos da Strautmann, essa da Namburger e essa aqui, né? Da Bergman. Show de bola, né? Show de bola. 47 metros cúbicos, 46 metros cúbicos, né? Top. Mais uma opção para a gente, né? Ela vem então com a opção de cobertura. Pneus. Michelin. E Verdenstein. Apenas os dois. Isso aí. Só esses dois aí. Show de bola. E agora, pesada, nós temos aqui nos big bags uma opção para a gente comprar a ração mista total aqui também, ó. Que show, pesada. Top, né? Ração mista total. R$1.120,00 por 60 litros. E também tem o suplemento mineral, custa R$1.020,00 por 500 litros. Muito show, pesada aí, ó. Dá para comprar em pacotes até 8, né? Deixa eu abrir de novo aqui, acabei saindo demais. Esse aqui também, até 8, né? Ó, só, né? Uma opção a mais aqui nos big bags. Que top. Nos pesos temos uma opção aqui de peso custando R$1.200,00 por 500 kg. Mas esse peso aqui, ele tem um terceiro ponto nele também, tá, ó. Só você tem que configurar aqui, ó. Você tem um terceiro ponto nele também, ó. Que show. E mais opções de cores. E vamos ver nossas construções, né, pesada? Então, começando já pelas vacas, temos um estábulo grande para confinamento. 200 vacas. Ah, pelo que eu estou vendo aqui, a água também é manual, né? Infelizmente. Água manual. R$164.000. Aí, poxa, podia ser a água ser automática, né? 200 vacas aqui para trazer água no manual. Aí é complicado, né, pesada? Aí vai demais. Mas vamos ver como que ele é, né? Ah, legal, ó. A estrutura, né, bonitinha, né? Legal. Ah, tem o passador aqui no meio. Vamos. Abre os dois. Show. Tem o passador aqui no meio, né? Porque você vai tratar aqui, né? Tá. E aqui você vai tirar o leite, então. Ah, e aqui não tem... Não tem colisão nesse negócio. Show de bola. Vamos abrir aqui também. E aqui você dá a água, então, ó. A água e o... E o... Ração mista total, talvez? Ah, não. É o alimento mesmo. É porque lá, aquele Tiger lá, você... Bota as vacas. Aqui você bota o leite, tá? Ah, tá. Não. Então o alimento você não coloca aqui no meio, aqui, tá? O alimento é só aqui mesmo, ó. Ah, bom. Show, show. Entendi. Tranquilo, então. E ainda aqui nos animais, né? Nós temos o pasto de vaca BR. Aí, ó. Do Mud Hub Brasil, hein? Show de bola, velho. Olha aqui, ó. Muito top. Vamos ver de perto esse negócio aqui, né? 155 mil. Água manual também. 150 vacas. Né? 150 cabeças, né? Aí, ó. Você tem o... Tem o... O brete aqui, né? Vamos colocar as vaquinhas. Algumas aí, né? Pra gente ver. Beleza. Olha que bonitinha, né? O Rucodilna. Aqui sim, hein? O boi deu uma cabeçada. O que foi de arrancar a tábua aí, ó, minha? Jesus. Aqui você... O portão. Show. Aqui você deve pôr o alimento. Ah, não. Aqui você tira o leite, tá? Top. Vamos ver aqui dentro. E aqui dentro você vai tratar as bichinhas, né? Aí os coxos aqui pra você tratar água e comida, né? Ah, legal. Muito show, hein? Top. Ah, que beleza pesada. Muito show. Muito show. E agora nos galpões temos um celeiro também, né? Por 35.500. Mas esse celeiro sempre tem também, né? Sempre tem, né? É legalzinho, né? Em L. Porta, vai abrir. Devagar, né? Animação mais show. Beleza. Legal. Luz. Por aqui não liga. Deve de ter algum interruptor. E deve de ser aqui. Aí ligou. Beleza. E aqui tem um lugarzinho pra gente guardar os fardos, né? Os fardos, sementes, enfim. Dá pra nós sair aqui. Essa animação do trinco abrindo aí é devagar. E aqui a outra parte. Vamos ver. É, meia devagar, né? Pesado. Ah, não, mas legal. Show de bola. Bem legal. Bem legal. E nas fábricas, olha, pesada. Temos uma que promete produzir tudo. Não precisa comprar todas as fábricas, não. Só comprando essa aqui você produz tudo. Vamos ver realmente como é esse negócio aqui, né? Aqui tem bastante coisa, ó. 25.000. Tá? Vamos instalar. E aí, pequenininha ainda também. Olha aí, que beleza. Pequenininha. Show de bola. Cabe tudo quanto é canto, ó. Vamos ver. Vende madeira pelo tipo aqui? Vender madeira. É isso aí, ó. Vender madeira. Descarrega ali. Então, vamos ver aqui. Produção, né? É. Pão. Bolo. Acho que a receita tá um pouco mais... Um pouco diferente. A quantidade, no caso aqui, acho que tá um pouco diferente. Mas a questão dos tipos de matéria-prima parece ser igual. Legal. Queijo, leite, farinha, 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 farinha de soro, papapá, girassol, leite. Nossa, produz tudo mesmo. Tecido, algodão, lã. Açúcar, mobília. Roupa. Nossa. Produz tudo mesmo. Materiais recebidos e materiais resultantes. Show, cara. Esse sim, hein. Esse é pra economizar tempo, espaço e dinheiro, hein. E aqui do outro lado deve sair, né, os paletes. Show de bola. Ainda nas produções, temos um armazém aqui pra produtos animais, ó. Pequenininho, né. Show. R$ 2.500. E ele tem um milhão de litros. Um milhão de litros de capacidade. Meu Deus do céu. Né. Então aqui, ó. Ovos, lã e mel. Ovos, lã e mel. Isso é só pra armazenar, né. Então a quantidade que entra é a quantidade que sai, né. Você pode botar, vender ou distribuir, enfim, ó. Muito show. O bom é isso aqui, né, que você pode colocar, adequar o Tiger de entrada, que é aqui, né. Esse Tiger aqui, em cima do... Dos Tiger lá da... Que geram os paletes, né, de lã, de... De ovo, né. Pra ele já ir pra dentro do armazém aqui, né. Fica show daí, né. Muito top. Ainda aqui nas fábricas, temos um moinho de vento por R$ 50.000. Eu já tinha apresentado ele. Mas acho que ele andou saindo do... Do Modihub, né. Ele andou saindo e acabou voltando agora, ó. Então temos aqui um moinho de vento. Que não rodeia com o vento. Mas você faz produtos aqui... Você faz farinha, no caso, de diferentes produtos, né, ó. De... Quero ver, aveia, sorgo, milho, girassol, canola e soja. Então você vai fazer... Vai fazer farinha aí de várias culturas, hein. Muito show, né. Além de que a decoração é legal também, né. Apesar... E o último molde de hoje é um HUD da lavadora de pressão. Que ela vai mostrar a quantidade, né, em porcentagem de que está sujo o veículo, né, ó. Pra funcionar, só botando aqui pra lavar, ó. Ali, ó. De terra, 72%, 80%, 60% sujo, ó. E tá limpando. Vai aparecer isso aí, o nome do veículo e a quantidade, né. Ou o reboque aqui também, ó. Daí, ó. Só que pra aparecer eu tenho que ligar aqui, né. A água que daí começa a aparecer, ó. Olha, que legal. Pra quem é sistemático, né. Que gosta das coisas bem explicadinhas, enfim, né. Aí, ó. Legalzinho. Show de bola. Vamos guardar esse negócio aqui. Legal, pesado. Show. Então. Pesado, esses eram os mods de hoje, né. Espero que tenham gostado. Tá? Dezenove horas aí vai ter apresentação. Vou escolher um dos mapas aí, com campos grandes aí, pra gente fazer a apresentação, tá? Não se esqueça também de dar uma passada lá no meu blog, né. Link na descrição aí. Eu vou tá deixando alguns mods lá, né. Estou criando o blog agora e vou deixar aí, com o tempo aí, vou colocando mais e mais mods aí pra vocês baixarem por lá. Beleza, pesada? Aquele abraço, então. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né. Dar aquela força, curtir o vídeo, compartilhar, enfim. Beleza? Aquele abraço, pesado. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí Obrigado.